Olhar Clínico, com o Dr. Álvaro Furtado. Edição especial neste sábado. Dr. Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia. Eu estava acostumado. Falo com você. Oi, Álvaro. Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo meio picotadinho. Você me ouve bem? Eu te escuto bem. Agora sim. Agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo bem. Bom, Dr. Álvaro, a gente está em contato hoje porque ao longo desta semana, na última quinta ou sexta-feira, houve uma manifestação do presidente Jair Bolsonaro dizendo que está sendo estudado classificar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil para um status de endemia. Na prática, isso muda alguma coisa? Olha, Helen, é muito difícil a gente, nesse momento, até do ponto de vista do Brasil, nós vamos definir o que é endemia para Covid, né? Porque do ponto de vista das outras, vamos explicar para quem está escutando a gente o que é endemia. Endemia é quando a circulação de vírus está muito baixa. A gente tem uma quantidade de casos ainda, quantidade de óbitos, um limiar muito, muito baixo. Então é bem complicado a gente falar agora que a Covid-19 no Brasil, de uma forma geral, é uma endemia, porque a gente tem uma quantidade de óbitos muito significativa, ainda tem uma quantidade de casos. Então, claro que a gente tem uma melhora dos indicadores epidemiológicos nas últimas semanas, com queda de internação, queda de óbito. A gente saiu da fase mais crítica da Ômicron. Mas a partir do momento que você coloca e define endemia, você começa a flexibilizar tudo no nível mais agressivo de flexibilização. Então, assim, não há um consenso ainda internacional qual é o limite para definir uma endemia para a Covid. Fatalmente, a Covid vai se transformar em uma doença endêmica, de baixa circulação, mas é bem complicado eu definir algo que não tem uma definição ainda, do ponto de vista internacional, e começar a fazer medidas, talvez, um pouco antes do tempo. Algumas, talvez, outras medidas não, do ponto de vista de flexibilização. Desculpa o desconhecimento, mas por isso mesmo que o senhor está aqui conosco. Eu lembro que quando começou a questão da Covid-19, tinha uma briga, inclusive, do então ministro da Saúde do Brasil, o Mandetta, para que a OMS reconhecesse aquilo como uma pandemia. E aí, enfim, daí foi que a OMS reconheceu. Não cabe a OMS fazer essa classificação, essa mudança? É cada país que decide mesmo? Como é que fica? Na verdade, é difícil até a OMS ter uma definição de momento da endemia, porque a gente nem sabe ao certo o que é a endemia para a Covid. Como os casos que eu vou considerar muito baixos, como o número de óleos que eu vou considerar desconsiderável, do ponto de vista de transformar isso de uma epidemia em uma endemia. É claro que, do ponto de vista prático-racional, a gente espera que essas normas com relação à definição partam de a OMS, com relação a qual é o linear que a gente vai ter que adotar de casos de óleos para definir uma endemia. Mas o problema é que se eu defino uma endemia, e que a circulação está muito, muito baixa aqui, não é o que está acontecendo no mundo ainda, a gente está num momento melhor, mas no momento de endemia você começa a flexibilizar absolutamente tudo. Então você, de repente, erra um pouco na mão do controle, tomando medidas, de repente, muito radicais, numa fase ainda que talvez não seja o momento exato ainda.